Passar perdendo, jogando mal desse jeito. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? É, o time não começou bem e perdeu, mas ainda tem tempo para corrigir isso e tentar a classificação. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti